É verdade eu sei, que se alguém clamar, céus são abalados, reinos agitados. Sim, é verdade, eu acredito e vivo para ti. Sim, é verdade eu sei, que se alguém clamar, mortos viverão, céus vem a ver. Sim, é verdade, eu acredito e vivo para ti. Sim, é verdade, eu quero ser, feitor da história nesta nação. Eu quero ser, proclamador da tua verdade. Levantarei e morrerei para os teus braços, teus braços obviamente. É verdade, eu sei, que se alguém está com o fogo de Deus e a verdade em mãos, Eu verei milagres, anjos a cantar, corações tocados, fazendo a história. Sim, é verdade, eu acredito e vivo para ti. Eu quero ser, feitor da história nesta nação. Eu quero ser, proclamador da tua verdade. Eu quero ser, proclamador da tua verdade. Levantarei e morrerei para os teus braços, teus braços obviamente. Levantarei e morrer para os teus braços, teus braços obviamente. Eu quero ser Feitor da história no escalação Levantarei e correrei Para os teus braços Para os teus braços Teus braços, oh, grave Senhor, nós agradecemos Pelo Espírito que derramaste sobre nós Nós queremos honrar teu ministério, Senhor Nós queremos ir pelas ruas Pelas escolas, pelas faculdades Nos nossos trabalhos Sim, Senhor Apregoando as boas novas Curando os enfermos Libertando os cativos Consorrendo Sim, Senhor Cantamos, Santo Apregoando as boas novas